Não é melhor você ir atrás dela, Ilyasha? Que é, pois eu não vou maluvar nenhum! Não deu certo. Vamos lá, Ilyasha. Como eu sempre digo, você tem que ser honesta consigo mesmo. Você tem que fazer o que sente vontade de fazer. Claro, desde que sejam portados decentes. É isso mesmo.